Quando você estiver nesse quarto sozinha Eu sei que vai lembrar do mal que me fazia E no começo eu não entendi Eu sabia que o que você sentia não era amor Porque depois você sumia igual um vapor E eu ficava com a saudade e a solidão Batendo no meu coração Eu saia à sua procura Sem perceber que você era mariposa E tinha noites pra viver Eu saia à sua procura Sem perceber que você era mariposa E tinha noites pra viver Pra você isso é amor que vai entender Quando você estiver nesse quarto sozinha Eu sei que vai lembrar do mal que me fazia Mas no começo eu não entendia Eu sabia que o que você sentia não era amor Porque depois você sumia igual um vapor E eu ficava com a saudade e a solidão Batendo no meu coração Eu saia à sua procura Sem perceber que você era mariposa Se tinha noites pra viver Se pra você isso é amor Quem vai entender?